Olha só, mais um exemplo aqui. Essa aqui não tem muita graça porque já tá meio que com a seta apontando, né? Então, ó, aqui a gente tem uma fratura da mandíbula, gente. E olha, é bem sutil mesmo, tá? É perceber que de um lado é bem irregular e de outro bem irregular e de repente dá uma quebradinha aqui, tá? Então, fratura do ramo esquerdo da mandíbula. Perceba que a qualidade técnica da radiografia de face não é muito boa, tá? E se o técnico não fizer com carinho esse exame, é pior ainda. Por isso que a gente fala que é um exame pouco sensível. Porque às vezes você não consegue fazer o diagnóstico, não é porque o paciente não tem o problema, é porque o método não alcança aquela resolução de imagem. E aí E aí